Me chamo Silene Pontes, sou filha de uma pessoa que foi afetada pela ranceníase, moro, nasci na colônia Antônio Aleixo, Manaus, Amazonas, vivo aqui há 40 anos. Meu pai veio para cá muito jovem, com 12 anos, e aqui ficou e aqui ainda permanece. Meu pai ainda é vivo, com várias comorbidades, mas ainda é vivo. Eu, junto com os meus irmãos, nascemos aqui, aqui nós nos criamos, aqui estudamos, aqui nós nos formamos em projeto social, ao qual eu me formei através de projeto social dentro da colônia. Minha primeira área que eu queria era direito, mas felizmente o recurso não deu, eu fui para a Semisocial e eu estou formada até hoje. E como a Semisocial, conheci o Morran, o trabalho do Morran, eu tinha 15 anos de idade, através do professor Raimundo Gorila, o saudoso Raimundo Gorila, né? Através dele eu conheci a dona Valdenoura Cruz, seu Finada de Milson, né? Que foi uma das pessoas que foram o fundador do Morran, Amazonas, e eu atuei na época na biblioteca, no núcleo ainda, era núcleo ainda, aqui na colônia. Então, eu atuei na biblioteca lá no Guilherme Alexandre, no Morro, que a gente chama, que é aqui dentro da colônia, que são várias comunidades, e aí eu atuei com o senhor Raimundo Gorila, dona Valdenoura, o senhor de Milson lá, na parte da biblioteca, né? Ajudando, limpando os livros, lendo. E aí, desde então, eu gostei do trabalho e fiquei. Com os meus 17 para os 18 anos, eu entrei num projeto social, que até hoje existe e faz essa atividade na colônia, que se chama CECA, Espaço Cidadão de Arte e Educação. Antes dele ser esse espaço ali, era a Biblioteca Santa Vaquita. Como na época nós não tínhamos condições de estudar uma biblioteca pública interna, a gente se deslocava daqui, muito longe, para o centro da cidade. Então, essa biblioteca foi criada, foi um projeto criado para nos dar condições para ter referenciais teóricos de estudo. E aí, com o tempo, ele mudou, se tornou Espaço Cidadão de Arte e Educação, que hoje ele atua com crianças. Ele libera uma bolsa para os jovens da comunidade, e esses jovens ensinam as crianças a lerem e a escrever. E aí, desse projeto, eu sou fruto desse projeto. Então, quando eu me formei, aí eu volto para o Morran, já formada, nos meus 24 anos, e aí eu começo a atuar no Morran. E quando eu cheguei na sede, já tinha essa sede, já estava toda estruturada, mas não tinha todo o equipamento que tem hoje, que não tínhamos toda essa estrutura. E aí, eu sentei com o Pedro, com o Barreto, na época, e aí a gente fez o nosso primeiro projeto, fomentado através do chamamento público do governo, que o nosso primeiro projeto criado foi o projeto arco-íris, né? O projeto arco-íris. Então, ele foi aprovado, e esse projeto, ele fez com que o Morran, na área de atendimento e serviço para a comunidade, começou a verdadeiramente atuar. Antigamente, ele funcionava no sistema de assistencialismo, pegava a alimentação e distribuía para os comunitários, né? E também, junto com o governo e a prefeitura, fazia as ações itinerantes dentro da comunidade para atender na área da saúde. Com o desenvolvimento da colônia, após a desativação, a gente começou a ver a necessidade de melhorar significativamente as atividades do Morran. E isso, graças a Deus, eu tenho o meu protagonismo nesse processo, que foi começar a criar os projetos e começar a dar a estrutura que nós temos hoje, né? Que é o material com equipamento, é de escritório, as cadeiras de escritório, as mesas, os computadores. E temos essa estrutura. Em 2017, quando nós iniciamos esse trabalho, eu tive uma proposta para trabalhar para fora e eu aceitei, né? Então, nessa mudança aí, eu fui ganhar mais conhecimento. E aí, as meninas que ficaram aqui continuaram o trabalho. Continuaram o trabalho. Isso foi muito bom para cá. E quando eu voltei, eu voltei por uma coisa para cá. Meu pai ficou ruim, né? Da sua saúde, ao ponto dele perder um membro do seu corpo, porque o ferimento, infelizmente, foi piorando. E ele também não tinha, não via essa questão da saúde como um meio para ele tentar se reabilitar. E aí, eu tive que voltar para a colônia, né? Largar tudo, voltar. E eu comecei a cuidar do meu pai. Foi quando eu fiquei doente também. E aí, o Pedro me chamava para cá. E eu dizia, não, Pedro, que esse era o outro momento. E aí, acabou eu vindo, voltando aqui em 2022. Fiquei cinco anos afastada do Mohan. Sete anos afastada do Mohan. E quando eu voltei em 2022, julho de 2022, aqui já tinha essa estrutura maravilhosa, que a gente já tinha deixado algo aqui plantado, uma semente plantada. E que bom que as meninas que ficaram aqui começaram a florescer, né? Começaram a gerar frutos. E quando eu voltei, eu já voltei de uma maneira diferente. Primeiro, eu precisava de algo para mim fazer. Porque eu estava cuidando do meu pai muito tempo. E isso foi me deixando muito... Adquirir um problema chamado síndrome do pânico. Então, eu ficava me tremendo do nada. Então, voltar para o Mohan foi também uma questão de saúde. E eu fiquei melhor. E eu cuido do meu pai até hoje. Faço acompanhamento dele até hoje. Então, voltar para o Mohan é também resgatar um pouco dessa história. E também minha autoestima. Quando eu volto para o Mohan, eu sempre falo para as meninas que eu trabalho aqui, nós trabalhamos voluntariado. O trabalho aqui, as pessoas têm um... Eu respeito a opinião das pessoas. Quando elas falam voluntariado, algumas pessoas gostam de se aproveitar. Mas o voluntariado, antes mesmo dele ser voluntariado, existe um termo chamado solidariedade. Compaixão das pessoas. Você se colocar no lugar das pessoas. Mas você nunca vai estar no lugar das pessoas. A gente sempre usa o termo empatia pelas pessoas. Mas a empatia, ela não é você se colocar no lugar. Porque nós nunca vamos sentir a dor das pessoas. Mas nós vamos ter o que? Respeitar aquela pessoa da situação que ela está. Então, assim, eu sempre quando eu falo para as meninas que trabalham comigo, eu coloco isso. Eu nunca vou sentir a dor que meu pai sentiu durante um tempo. Ficar sozinho com a família dele. Ele ficou 54 anos sem ver seus irmãos. E eu dizia sempre, quando ele contava uma história para a gente, filhos, e eu lembro até hoje que eu me sentava, olhava para ele, eu via ele falar e chorava. Ele não via a família dele há muito tempo. E eu dizia que no dia que eu trabalhasse, o meu primeiro salário, eu ia atrás dos irmãos da família dele. E ele nunca acreditou em mim, porque eu era muito jovem. E o meu primeiro salário, eu viajei para Itacoatiara. Fui atrás da única pista que eu tinha, que era o nome dos irmãos dele. E o nome da irmã dele que tinha ido para Itacoatiara. Era só o que eu tinha. E o nome dos pais. Fui-me embora, coloquei uma mochilinha nas costas, fui atrás da família do meu pai. Chegando em Itacoatiara, eu fui para tudo que é lado. Eu consegui ir no cartório, consegui ir na escola, consegui ir na rádio lá. Consegui ir aonde eu podia ir em Itacoatiara para ver se eu conseguia encontrar a irmã do meu pai. E aí, no último dia, já sem esperança, eu encontrei uma mulher, uma senhora que fazia venda, né? Que vendia as coisas na rua, então ela conhecia quase todo mundo. E aí ela me falou que conhecia uma mulher com esse nome. E aí era a minha única chance. Eu quero conhecer essa mulher. E aí, eu fui até ela. É a única esperança, né? E quando eu cheguei naquele beco, a prainha, o nome de lá, na Itacoatiara é prainha. Quando eu entrei no beco, eu vi ela saindo de lá. Não tive dúvida, porque a cara é todinha do papai. A cara é todinha do papai. E aí, só para me ter a confiança, eu cheguei com ela, me apresentei, falei que um era, perguntei o nome dos pais dela. E tudo batia, o nome dos irmãos e tudo mais. E ela estava com uma sacola na mão, que era um macho de vela. E eu perguntei pra que que era aquilo. Ela falou que seria pro irmão, né? Que ela não tinha mais notícia, que tinha deixado em Manaus, muito jovem. Ela foi obrigada a deixar ele em Manaus, porque ele tinha uma doença que podia contaminar as pessoas. E nem ela conhecia a doença. E aí, ela deixou. Ela ficava todo dia chorando por causa dele. E aí, eu falei que eu era a filha. Eu era uma das filhas dele. E aí, nós nos abraçamos, né? Eu mostrei ele. Eu não liguei de imediato pro meu pai, porque eu fiquei com medo dele passar a mão. E aí, eu liguei pra minha irmã, falei, Mana, achei a titia. Agora, eu consigo achar todo mundo. E aí, foi minha tia, eu encontrei. Depois de dois anos, eu fui pra Manicoré. Aí, nós promovemos a encontro do meu pai e as duas tias, que foi que eu encontrei. E aí, foi todo mundo chorou. E até hoje, né? Ele é muito alegre por isso. Ele disse que hoje, se ele pudesse com ele, eu morro em paz. Porque ele reencontrou a família dele, os irmãos dele, né? Eu viajei pra Manicoré depois de dois anos, que eu encontrei as irmãs dele. Quando eu cheguei em Manicoré, eu tive que viajar pra um outro município, porque não tinha mais ninguém que pudesse me informar sobre a família dele. E, por coincidência, eu fui pra uma comunidade em Manicoré, chamado Barro Alto. E lá, eu encontrei os irmãos dele, o restante dos irmãos dele. De sete irmãos, né? Apenas sobreviveu três, quatro, né? E aí, ele... Hoje, meu pai, ele só conhece as duas irmãs dele. Porque o irmão dele não conseguiu. Os dois irmãos dele não conseguiam ver. Um faleceu e o outro tá no Barro Alto, não consegui conhecê-lo. Mas nós já conseguimos achar. Foram 54 anos pra me achar meus tios. E hoje, meu pai... Ele tá em paz, né? Hoje, meu pai... Sabe que tem uma família... As minhas cheias, quando vem em Manaus, vão visitar ele. Meu pai, ele não tem a perda mais. Ele teve duas AVC. Ele ficou acamado um tempo. Ficou sem falar seis meses. Hoje, ele tá falando muito pouco. Mas o pouco que ele fala, ele é muito grato. Muito grato. E eu digo que o Mohan, pra mim, é mais do que um trabalho. É uma casa. É uma família. Onde nossas dores... Nossas lutas se cruzam. Se fortalecem. E... Se eu estou aqui, se eu fui e voltei. Porque algo tem aqui, né? Pra me fazer ainda. E... Todo esse trabalho que eu tenho, que eu fiz e que eu ganho... E tudo eu jogo aqui no Mohan. Tudo que eu adquiri foi a experiência que eu tenho de vida. E também de tudo isso que eu carrego comigo e que eu trago, né? Todos os conhecimentos meus, técnicos, que eu adquiri na faculdade, que eu ainda invisto no meu conhecimento, eu trago pra instituição e procuro agregar as pessoas também. Pra que esse trabalho se fortaleça. O Mohan, pra mim, no início, além desse trabalho, desse resgate dessas pessoas da autoestima, pra mim foi um resgate histórico e, pra mim, é um valor muito grande. Eu tenho orgulho de onde eu vim, dos pais que eu tenho, do pai que eu tenho, porque meu pai tem vergonha até hoje. Ele não cumprimenta as pessoas. As pessoas foram cumprimentar, ele levanta a mão, se levantar pra ele. Meu pai, ele se escondia das pessoas, ele chegou a me levar pra escola, como não tinha ensino médio aqui. Ele me levava pra escola e ele me deixava de longe e eu ia embora andando pra escola até eu sumir, aí ele ia embora. E assim foi durante quatro meses, até eu me acostumar a estudar pra fora. E meu pai, ele tinha vergonha, né? De si próprio. Mas era uma forma que ele tinha pra nos dar segurança, pras pessoas não tratarem a gente mal. Então, foi a forma que ele teve pra nos defender, nos resguardar, né? Então, ele ficava de longe até a gente chegar próximo e a gente acompanhava. Então, hoje, nem poderia, eu não tô chorando, sabe? Por tristeza, mas por tudo que eu passei, que eu enfrentei e até hoje eu enfrento com ele, saindo com ele às vezes pra alguns lugares, as pessoas olham de maneira estranha, porque eu olho, porque é um olhar diferente. Mas, ele sempre olha pra mim e diz assim, minha filha, eu te coloquei numa escola, foi pra você ser educada. Não seja mais educada, deixa as pessoas serem desse jeito, mas você tem que ser educada. Então, assim, eu aprendi, eu tava aprendendo a ser como ele, a defender também com ignorância. Mas ele me ensinou que eu não deveria ser assim. Eu tenho que tratar as pessoas ignorantes, em conhecimento, com educação, com conhecimento. Então, foi o que eu fiz e que eu faço até hoje. Aqueles que não sabem, eu procuro dizer. Sempre nas minhas atividades, nas escolas, aqui em Manaus, nas minhas palestras, eu falo todo o trabalho que a gente tem. E, no final, eu digo assim, Vocês conhecem alguém que foi sequelado? Vocês conhecem as pessoas? A maioria dizem, não, ninguém conhece, alguns sabem. Mas, pois é, essa aqui fala com vocês agora. Eu sou filha de um homem sequelado, que foi afetado por ele. Tudo isso que eu falei pra vocês aqui. E, eu sinto orgulho, eu sempre senti orgulho do meu pai, sempre. Eu nunca tive vergonha, mas ele dizia pra gente não falar. A gente tinha que negar o bairro onde eu morava, pra gente se proteger das pessoas. Ele tinha medo disso. Então, em 2021, 2000 ou 2021, 2001, eu aprendi nas campanhas da fraternidade sobre a ranceniza que a gente não deveria ter vergonha de onde a gente veio, de quem a gente era filho. Mas, pelo contrário, a gente tem que ter orgulho. E isso eu trago comigo até hoje. E esse trabalho que eu faço na área de educação, na área de ensino é levar pras pessoas. E, quando eu puder, tiver força, eu vou levar sobre o conhecimento da ranceniza, o tratamento, sobre o comportamento das pessoas, falar o que é a doença, que tem o tratamento correto, que todo esse preconceito, que tudo aquilo que o homem cria no meio disso tudo, tem pessoas, são seres humanos, são pessoas, têm sentimento. Então, assim, eu posso dizer pra vocês que eu, quanto filha, quanto profissional, quanto militante da causa, eu vim aqui, estou aqui até hoje, porque tem um propósito nesse lugar. E eu sei que esse propósito, ele vai crescer muito. E eu sei que eu, através da minha vida, do meu testemunho, eu consigo levantar outras pessoas, eu consigo conquistar outras pessoas. E essas pessoas vão perder em mim, um testemunho de vida, que é essa luta constante. E que hoje, se eu estou aqui, se eu oriento outras pessoas, se eu ajudo outras pessoas a se desenvolver, é porque eu tive todo um processo de chegar aqui. Então, esse processo, eu dou valor, eu valorizo. Então, meu pai sempre diz, dai, dai as pessoas, oh, minha filha, respeito as pessoas. Então, eu nunca esqueço, e não vou esquecer do que o meu pai me ensinou, mesmo na ignorância dele, que ele ainda é ignorante. Mas, ele me ensinou que eu tenho que ser educada com as pessoas, eu tenho que levar isso para as pessoas. E, hoje, o trabalho que eu tenho aqui na instituição, não é mais um trabalhinho que eu comecei lá atrás. Hoje, eu carrego na instituição, eu sou assessoria de comunicação, eu também sou a gestora de projetos, eu também sou a técnica operacional da instituição. Então, eu que oriento junto com a equipe que tem aqui, que eu tenho um grande amor por todas as meninas aqui, eu respeito cada uma nos seus limites, porque eu sei que não é fácil a gente largar um pouco a nossa vida para trabalhar e tentar ser solidário com as pessoas. Então, hoje, viver no Mohan, trabalhar no Mohan, ser parte da diretoria para mim, é uma honra. uma marcha. É uma honra. quem está se suicida que tem? Obrigado.